Tem café do Ronaldo e o coreózinho do Ronaldo. Um canta e depois o outro canta, né? Também está acostumado com o barulho do van, ele tem café, né? Isso, leva ali, ele não é? Canárias, oi lá, 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 oi lá. Ele como uma areia ali, olha, olha pra caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. olha aí o Ronaldo colecionador cara é cristão foda viu eu falei lesio Ô louco, tá foda mesmo, hein?